A concessão das rodovias Presidente Dutra e Rio Santos foi oficializada nesta sexta-feira em São José dos Campos, interior de São Paulo, com a presença do Presidente da República. O novo contrato traz benefícios aos usuários. A nova concessão das BR-116 e 101 já está valendo desde 1º de março. A oficialização foi hoje em São José dos Campos, uma das cidades cortadas pela Via Dutra. A concessão é válida por 30 anos e prevê investimentos de 26 bilhões de reais. O grupo CCR, que já administrava a principal ligação entre São Paulo e Rio de Janeiro, passa a administrar também a Rio Santos, sob o nome de CCR Rio SP. E com isso, o trecho do Rio de Janeiro até Ubatuba ficará sob responsabilidade da concessionária. E o trecho até Angra dos Reis vai ser duplicado, os túneis vão ser duplicados. Sabe o que isso significa? Fomento ao turismo. Isso significa emprego. Isso significa segurança. Faixas adicionais, marginais e passarelas estão previstas neste novo contrato. E uma novidade interessante para o motorista diz respeito ao desconto de usuário frequente. Quem passa pelo pedágio sem parar na cabine vai pagar um valor a partir do dispositivo TAG 5% mais em conta. Entre os benefícios estão a isenção de pedágio para motos, triciclos ou motonetas, faixa reversível exclusiva para a época de Romarias, com mais segurança para quem procura o Santuário Nacional na Festa da Padroeira. 80 quilômetros de duplicação no trecho entre Angra dos Seis e Rio de Janeiro e uma tensão especial à Serra das Araras, onde será construída uma nova pista para a subida da serra e a adequação da pista atual, tornando-a exclusiva para a descida de veículos. São mais de 650 ocorrências por dia que a gente atende dessa rodovia. É um milhão de viagens que acontece diariamente nessa rodovia. Mas a responsabilidade começa agora. Não só ter a capacidade de investir 15 bilhões de reais na série de inovações e transformações que faremos, mas principalmente cuidando da vida das pessoas, para que as pessoas possam se locomover com segurança.